Olá pessoal, vamos começar mais uma playlist aqui de resolução de exercícios de vários níveis. Dessa vez estamos aqui com a equação de primeiro grau, que é um assunto que cai bastante nos primeiros anos do ensino médio. Então a gente vai ver aqui como é que funciona a equação de primeiro grau. Bom, a equação de primeiro grau é toda a equação desse tipo aqui. Deixa eu colocar em preto aqui. A x mais b vai ser igual a zero. Bom, e o nosso papel nas equações de primeiro grau é encontrar a incógnita. A gente vai ter que fazer um trabalho meio que de detetive aqui para encontrar o valor de x. O x é incógnita, a gente não sabe o valor de x. Então a nossa finalidade aqui, nosso trabalho nas equações de primeiro grau é encontrar quem é x. Eu usava uma técnica quando eu estava estudando no ensino médio, que o igual é meio que um portal para o lado negativo, para o mundo negativo na verdade. Então tudo que passa para o outro lado do sinal de igual, passa por esse portal aqui, ele vai se tornar o contrário do que ele é. Os positivos se tornam negativos, as multiplicações se tornam divisões e assim sucessivamente. A gente faz o seguinte, vamos resolver isso aqui. Passando pelo portal aqui, deixa eu repetir aqui, na cor preta. A x é igual, ele passou pelo portal aqui, ele se torna negativo do lado de cá. Então, como o nosso trabalho é encontrar quem é x, a incógnita, o a que está multiplicando com x aqui, ele passa dividindo para o lado de cá. Então fica menos b dividido por a. Bom, pode parecer besteira essa técnica aqui, mas para quem está começando e está com dificuldade aí, é uma boa. Então a gente vai resolver aqui o primeiro exemplo. Bom, lembrando que primeiro a gente faz as multiplicações ou divisões e depois a gente faz os cálculos algébricos normalmente. Então a gente vai primeiro multiplicar esse termo por esse, esse aqui por esse, esse aqui a gente vai abrir. Aqui é uma potenciação, então vai ficar x menos 1 multiplicado por x menos 1 e por último esse aqui. Então vamos lá, pela ordem aqui, a gente faz a distributiva aqui, x multiplicado por x e x multiplicado por menos 1, da mesma forma com esse termo aqui. Então vai ficar x vezes x, x ao quadrado, x multiplicado por menos 1, menos x, menos 1, 1 multiplicado por x vai dar mais x e 1 multiplicado por menos 1 vai dar menos 1. Aqui, lembrando que ele multiplica com esse sinal negativo, tá pessoal, não é apenas o 2 aqui. Então, menos 2 vezes x, menos 2x e menos 2 multiplicado por menos 1 vai dar mais 2, né? Igual a, aqui lembrando que a distributiva também, né? Então x multiplicado por x, x menos 1 e menos 1 por x, menos 1, menos 1. Então vai ficar x multiplicado por x, vai dar x ao quadrado, x multiplicado por menos 1, menos x, menos 1 multiplicado por x, menos x e menos 1 multiplicado por menos 1, mais 1. Aqui também, tá? Menos 3, não é o 3 apenas, né? Ele é um número negativo, então vai ficar menos 3x, menos 3 multiplicado por mais 1, menos 3. Então vamos lá, né? E agora a gente faz os cálculos adiabricos normais aqui, né? Lembrando que com os termos aqui de mesmo grau, né? Então não adianta eu fazer a soma aqui dos x ao quadrado com esse x, né? Ele tem que ser apenas com os... fazer apenas as operações com os que têm o grau semelhante a eles, né? Então vai ficar x ao quadrado, menos x com mais x, isso aqui vai dar zero, né? Menos 1, assim tem esse menos 2x, vou botar ele logo cá na frente, né? Para ficar organizado por grau, né? Então, menos 1 mais 2 vai dar mais 1, igual a x ao quadrado, menos x com mais x com menos 3x, Isso aqui vai dar... que é menos 2, tá? Menos 2x, menos 3x, menos 5x. E mais 1, menos 3, menos 2. Bom, o que a gente pode fazer aqui já, né? A gente já pode abrir o nosso portal para o mundo do contrário, né? Então, a gente passa quem tem x para um lado e quem não tem, passa para um outro lado do sinal de igualdade, né? Lembrando que a gente está com a finalidade aqui de encontrar o valor de x, né? Então vai ser a solução da nossa equação de primeiro grau aqui, né? A gente tem que encontrar o valor de x. Então, vamos repetir aqui, x ao quadrado menos 2x, x ao quadrado vai passar, ele está positivo aqui, né? Passando pelo portal do mundo ao contrário, né? Ele vai ficar negativo, então vai ficar menos x ao quadrado. O 5x a gente pode passar também, né? Então, ele aqui está negativo passando pelo portal, ele vai se tornar positivo. Então, vai ficar mais 5x igual a menos 2, o menos 1, ele está positivo aqui, né? Passando pelo portal, ele fica negativo, né? Então, a gente já pode fechar o portal aqui, ninguém mais... Não, aliás, a gente ainda vai precisar do portal, né? Então, não adianta eu fechar agora. Então, a gente vai fazer os cálculos aqui agora, né? Dos termos de mesmo grau, né? Então, está aqui x ao quadrado menos x ao quadrado, isso aqui vai dar zero. Menos 2x mais 5x vai dar 3x igual a... Menos 2 menos 1 vai dar menos 3. Então, lembrando que, né? O portal ainda está aberto, né? Eu quase ia fechando ele, mas não era para ter fechado, né? Porque esse 3 aqui, ele está multiplicando e ele vai passar, então, dividindo, né? Fazendo a operação ao contrário dele. Então, porque justamente a gente quer encontrar quem é x, né? Nosso trabalho aqui de detetive. Então, vai ficar x é igual a menos 3 dividido por 3. É a mesma coisa que isso aqui, tá? Deixa eu reescrever aqui. x é igual a menos 3 multiplicado por 1 sobre 3. E, como aqui está 1, né? Menos 3 multiplicado por 3. Dá no mesmo, né? Aqui é só para demonstrar mesmo que ele está passando dividindo, né? Então, menos 3 dividido por 3. Isso aqui vai dar menos 1. Então, achamos aqui, né? x é igual a menos 1. Essa é a solução da nossa equação de primeiro grau aqui que a gente fez nesse exemplo, né? Então, a gente vai continuar resolvendo mais exemplos aqui para completar esse playlist. Valeu, galera! Um abraço! Até a próxima! Tchau, tchau!